Oi pessoal, eu sou a Priscila Bonfinho, sou pesquisadora e professora aqui do Instituto de Biologia da UF, lotada no Departamento de Neurobiologia e vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Neurociências. Eu convido vocês agora nessa quarentena, um período que a gente não pode sair de casa, a conhecer um pouquinho mais do trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui no núcleo que eu coordeno, na UF, chamado de NUPEDEM, Núcleo de Pesquisa, Ensino, Divulgação e Extensão em Neurociências. É um núcleo super comprometido com a extensão universitária, com a divulgação científica, então é só jogar lá no Google, NUPEDEM UF, você vai encontrar a gente no Facebook, no Instagram e também no nosso mais jovem canal nas redes sociais, que é o YouTube, onde a gente tem um canal exclusivo sobre neurociências e educação. No Facebook e no Instagram, nós temos mais de 10 colunas com diferentes temáticas dentro da área das neurociências que vão desde humanos a animais, então tem muita curiosidade que a gente responde lá baseada em ciência, tá bom? Então, a gente espera vocês pra conhecer e olha, já que a gente não tá podendo fazer todas as ações extensionistas que a gente acha fundamentais, né, pra conectar a universidade e a sociedade que a gente faz ao longo do ano inteiro, a gente mantém o contato com vocês através das nossas lives, né, as Neuron On Lives, que a gente tem feito no nosso canal do Instagram semanalmente, inclusive já discutimos sobre neuroplasticidade, hoje vai ser o dia da superdotação e vem muita coisa por aí, tá bom? A gente espera vocês e olha, se cuide e fique em casa, daqui a pouco a gente vai estar juntinho de novo nas nossas inúmeras ações extensionistas na nossa cidade, tá bom? Integrando a UF e a comunidade, como sempre fazemos. Grande abraço!